Com a posse dos novos promotores de justiça, o Ministério Público do Estado passa a oferecer o atendimento nos 61 municípios do interior do Amazonas, por meio de 72 promotorias de justiça instaladas. Na capital, o MPAM possui 106 promotorias de justiça já instaladas. Os municípios contemplados são Boca do Acre, Eirunepé, Tabatinga, Novo Aripuanã, Manicoré, Itamaraty, Maraã, Apuí e Itapauá. Tereza Pinheiro, para a TV Assembleia.